Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar está vocês, abençoados e abençoados Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o Fim Edição 2.257 de hoje Quarta-feira, 22 de janeiro, 2014, vamos ver no chat Na Mão do Cristo, você vai saber a respeito do que aconteceu ontem Vamos falar da rota, põe em guisa sem risco no trânsito Rihanna, uma sereia gringa na orla do rio Essas 8 notícias de cada dia você vai saber junto com algumas notícias do site do Chico e copia de mentira Jornal André Amorim, Jornal André Amorim Ponta a Ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão rio como o dia O dia, como o rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos Isso mesmo, 1 real e 20 centavos E aos domingos, o jornal dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O dia, como o rio gosta de ler e ver O dia, como o rio gosta de ler e ver Laranja, laranja, é 12 por 5, mano O chefe está baratinho, vai levar Amigo, por favor, quero meia dúzia Meia? Só se for limpo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Irmãs de caridade A bichinha vai atender a porta e se depara com duas filhas em busca de donativos Meu filho Nós somos irmãs de Cristo E... Nossa! Interunto a bicha Como vocês estão conservadas? As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais forte do dia Vans fora da rota põem vidas em risco no trânsito Sob comoção foram enterrados ontem Caúlia Santos, de 6 anos E Aérea Silva, de 52 Mortos num acidente da Taquara O risco é rotineiro O dia fala grovãs legais Que deixam passageiros sem serviço das linhas regulares E são desviadas para lotadas em outras direções Além da multa de R$ 1.200 A prefeitura pode caçar a permissão do dono Detalhes na página 11 do dia Na página 13 do dia Micro e pequenos empresários Sejam um portal de negócios em nível nacional Na página 4 do dia Na mão do Cristo Alpinistas começaram ontem os repasos na estátua Danificada por um raio O repórter fotográfico do dia Se veio no Silva Subiu para conferir Aliás, falar em repórter fotográfico Veio um repórter do jornal O Fluminense E uma repórter fotográfica Para fotografar meu depoimento A respeito de um ponto de ônibus Que normalmente era em frente à empresa É onde eu trabalho Agora colocaram mais para frente É lá na Maestral Deodoro e Niterói Agora é em frente à Universidade Salgado de Oliveira O antigo ponto é destinado agora Ao estacionamento de carros Bom Eita ferro E eu fui formado por um repórter Pelo repórter do jornal O Fluminense Excelente Niterói Que coisa, hein Muito que bem Vamos lá Rihanna Uma sereia gringa na hora Isso foi ontem, tá, gente É a notícia Da entrevista Da minha entrevista que eu dei ontem Lá em Niterói Na página 6 do dia Rihanna Uma sereia gringa na orla do Rio Cantora Caibenha Posta numa rede social Fotos em que pratica Stand-up paddle Enquanto fuma um cigarro Exbanjando sensualidade A musa usava biquíni E cintos dourados E viu sucesso na internet Esporte É mania no verão da cidade Só que ela não usava biquíni fridental, não Ela usava um biquíni mais comportado Tipo Coador de café, sabe É Na página 3 do dia Montanha de lixo Mostra a falta de educação E cidadania Nas praias cariocas Na página 7 do dia Empresas de ônibus Tem redução de 50% do IPVA Para não pressionar tarifas Nas páginas 6 e 7 No ataque Botafogo empata Por 0 a 0 Com Bangu E perde Rafael Marques Para a China Na página 19 do dia Metade dos brasileiros Está insatisfeita Com a vida sexual Conclui pesquisa Nas páginas 2 e 12 do dia PT manda Lindbergh Partir para cima de Garotinho Que atacará Eduardo Paes Na página 5 do dia Sem uma perna Ela e do surf Já salvou 8 vidas Em Saquarema E agora As notícias do site O Fuxico BB14 Rodrigo é o terceiro Eliminado Pernambucano Recebeu 48% Do esforço O sonho de participar Do Big Brother Para ser 14 Dou exatamente Uma semana Para o cozinheiro Rodrigo Portuga Ontem Segunda-feira de 21 O Pernambucano deixou o programa Após receber 48% Dos vossos sete espectadores Rodrigo perdeu a disputa Contra a Ângela E a Lind Que também estavam emparedadas Com a eliminação Agora são 3 brothers Que já saíram da casa João e Alisson São fora também No discurso de eliminação Pedro Bial Disse assim Parece piada A gaúcha A caipira E o português No paredão Piada que não tem graça Para quem saiba Você Rodrigo Disse BB14 Marcelo, Prince E Vanessa Formam no paredão Líder Cássio Iniciou a votação Logo após prova Logo após Os brothers De Fudim De Rodrigo O terceiro Eliminado Do Big Brother Brasil 14 Pedro Bial Anunciou mais uma prova Do líder Quem levou a melhor Ontem Terça-feira de 21 Foi Cássio A prova consistia Em encaixar peças Como se fosse um quebra-cabeça Quem vestisse o uniforme No E3 Na equipe vencedora Se tornaria líder Venceu Os brothers Venceram Os brothers De Laranja De surpresa O apresentador Pediu para que ele Indicasse alguém Para o paredão O gaúcho Mandou Marcelo A Berlinda E imunizou Walter Letícia Wagner E Diego Em seguida Começou a votação Aberta Rony votou em Vanessa Junior votou em Vanessa Marcelo votou em Vanessa Bela Votou em Franciele Tatiel Votou em Franciele Amanda votou em Em Não me lembro Não me lembro se foi Foi em Vanessa Ou alguém Ou outro Sei lá O Angela Não me lembro agora Mas enfim Prince votou em Vanessa É porque está escrito Amanda votou em Amanda Não pode votar em si mesmo Que digital é errado Prince votou em Vanessa Aline votou em Vanessa Angela votou em Tatieri No confessionário Contra Aline e Angela Segunda-feira de segunda-feira dia 20 e começou a compartilhar as imagens de sua conta no Instagram Ontem Terça-feira de 21 Em um dos cliques A cantora aparece com um cigarro Nada Comum Aceso na boca Sentada Sobre uma prancha De stand-up De biquíni Dourado Quando compartilhou Quando compartilhou tal imagem A cantora recebeu vários elogios Isso sim é sexy Escreveu um rapaz Empolgado com a imagem Rihanna também aproveitou o dia de folga Para brincar com amigos E descansar na lancha Depois do passeio na prancha De stand-up Ela se expulou no colo De uma amiga para relaxar Adriane Galisteu vai se casar de novo Mas a apresentadora até é o mesmo marido Alexandre Ossi Ao lado do marido Alexandre Ossi de 41 E o filho Vitório de 3 Adriane Galisteu de 40 anos Curtiu o dia de folga em Orlando E revelou a lista contigo E está planejando uma nova cerimônia de casamento Com o empresário Com quem está há 5 anos Nunca brigamos Discutimos ou passamos por uma crise A gente não gosta de debater a relação Vamos vivendo Até não compete comigo Ou Alê não compete comigo Ele me apoia E isso faz toda a diferença Derra esse ela Que é só elogios ao amado Eu demorei Mas encontrei alguém Que acima de tudo Gosta de mim de verdade Da minha história Da vida que eu levo Da mãe que eu tenho Alê nunca me Nunca tentou me mudar Ele cuida de mim Me ajuda a ser melhor Isso me dá segurança Gava-se Gloria Pérez encontra a foto Com Guilherme Caran Meu amigo mais querido A escritora compartilhou a imagem Nas redes sociais Guilherme Gloria Pérez Reveu o baú E localizou uma foto marcante Ontem Terça-feira Dia 21 No registro A escritora aparece Ao lado de Guilherme Caran Tempo bom Eu e meu amigo Mais querido Escreveu Gloria O ator O ator participou de várias novelas Minisséries Escritas pela autora Entre as quais América O Clone Pecado Capital Que é a versão de 1998 E o da Furacão E Explode Coração As últimas notícias de Caran Afastado das telinhas Desde 2005 Não é um gosto Ele foi diagnosticado Como uma doença degenerativa Uma síndrome neurológica Chamada Machado Joseph Que lhe compromete A capacidade de motor Além disso O ator Que deu o público E dono de personagens Memoráveis Estava com um quadro De decressão No qual não sentia Vontade de ver televisão Tampouco encontrar amigos Que coisa Morre Elcio Aguirre Da banda Golpe de Estado Aos 56 anos Família acredita Que o guitarrista Sofreu um infarto Enquanto dormiu Elcio Aguirre Guitarista da banda Golpe de Estado Morreu ontem Terça-feira dia 21 Aos 56 anos A notícia foi divulgada Pelo primo do músico Cauê Badaló Através de comunicado No Facebook É com muita tristeza Que informo Sobre o falecimento Do meu primo Elcio Aguirre Um dos maiores guitarristas Do Brasil Fundador da banda Golpe de Estado Uma das maiores bandas De rock Dos anos 80 E noturno Que tristeza Vai em paz Elcio Lamentou Na década de 80 Aguirre Integrou a banda De rap metal Árpia Anos mais tarde Com o Golpe de Estado O guitarrista lançou Oito álbuns O músico foi encontrado morto em casa A família acredita na hipótese de infarte Domingo da gente Pode ter nova temporada Com apresentador fixo A atração Poderá ser comandada Por Geraldo Luiz Tudo indica Que o Domingo da gente Da Record Poderá ganhar Uma nova temporada Com a novidade De ter um apresentador fixo De acordo com a nota Publicada pelo Colunista Daniel Castro Do UOL Na terça-feira de 21 Geraldo Luiz Poderia se tornar Apresentador fixo A atração Mesmo com a estreia Em breve de um outro programa Apresentado pela mais nova Contratada da casa Sabrina Sato O nome de Aldo Luiz Foi cogitado Por conta dos bons índices Que ele alcançou Quando apresentou o programa Oito vírgula seis pontos Em seu lugar No balanço geral Entraria Luiz Bat Que tem substituído Marcelo Rivende Em sua sede Em Cidade Alerta Outra mudança Na missão do Bispo Macedo É a direção do Hoje em Dia Que volta para as mãos De Vildomar Batista Em conversa com o Fuxico A assessoria da emissora Não confirmou Sobre as mudanças Julgadas do Domingo da Gente Não existe nada sobre isso Temos ainda mais Dois programas Que fazem parte Dessa temporada Que está no ar Depois ainda não havia Nada acertado Diz a assessoria Ou depois não havia Nada acertado Diz a assessoria Vildomar Batista Permanece nessa temporada Do Domingo da Gente E já assumiu a direção Do dia em dia Que estava nas mãos De Bruno Gomes Que também dirigiu O Programa da Tarde Ontem Terça-feira de 21 Bruno permanecerá Apenas com o Programa da Tarde A partir de agora Vildomar assume Hoje em dia E Bruno ficará No Programa da Tarde A partir de agora Informa a assessoria Alvo Chico Questionada Sobre um possível Mal estar com essas mudanças A assessoria finaliza Não há mal estar nenhum As pessoas Apenas ficam Agora ficam apreensivas Sobre o que o diretor Vai trazer para a atração O que haverá de novo Somente Somente isso Mãe de Xuxa É internada Por complicações De pneumonia A senhora Alda Já vinha sendo medicada Em casa E foi internada Por indicação médica A mãe de Xuxa A senhora Alda Meneghel Foi internada Ontem Terça-feira de 21 Por complicações Na pneumonia Ou por complicações De pneumonia Que já vinha tratando Na casa da filha No entanto A falta de recursos De resultados Fez com que os médicos A levassem para o hospital Baradó No Rio de Janeiro Segundo um boletim médico Divulgado no fim Nesta tarde Pela assessoria Da apresentador Em seu Facebook Dona Alda Segue em franca A recuperação Apesar do Parkinson Doença com a qual Sofre há alguns anos Ser uma complicação De tratamento O informe também Aposta em sua alta Em alguns dias Já que seu organismo Responde bem A gente responde bem A gente responde aos antibióticos E fisioterapia respiratória Enquanto tem ajuda De aparelhos para respirar A notícia foi postada Pela equipe da apresentadora Em sua página Pela equipe da apresentadora Em sua página do Facebook Xuxa também Acionou sua página Para agradecer O carinho dos fãs E amigos Oi gente BGD 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 Obrigado 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 Pelas orações O carinho As mensagens Para minha mãe Continuem rezando Ela está indo No hospital Está muito bem cuidada Falei para ela Que vocês estão rezando Mandando boa energia Para ela Que Deus abençoe E proteja Cada um de vocês Obrigado 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 E escreveu O jornal André Amor 2008 Havíamos falado Inclusive com a gravadora E também com a televisa Mas as coisas foram se complicando Neste ano É improvável Que se faça algo A porta está aberta Para que ocorra No ano que vem Tende convencer alguns Se declarou chefe Do grupo Em entrevista A um programa mexicano Enquanto a Yamaya Liberou o nome Para o grupo Se apresentar E a televisão Decidiu organizar os eventos A agenda de cada integrante Que parecia ser o mais simples Se mostrou o maior monstro Para colocar o assistente Novamente no palco Enquanto Poncho Herrera Vive na Colômbia Maite Peroni Combina atuação E música Em projetos simultâneos Dulce Maria Trabalha seu novo disco Christopher ainda tenta Se consolidar como cantor Christian vive seus momentos De instabilidade emocional E Anaí vive Como a primeira dama Do estado de Chiapas No México O produtor do fenômeno E Anaí vive Como a primeira dama Do estado de Chiapas No México O produtor do fenômeno pop Monta um documentário Sobre eles E suas viagens Ao redor do mundo O RBD Anunceu o término Em 2008 E os integrantes Ainda fizeram Uma turnê Pelo mundo Para a despedida No entanto O último álbum Em estúdio Nunca foi apresentado ao vivo Muito bem Muito obrigado Que eu acompanhei E pela audiência O Jornal André Amorim Edição 2557 De hoje Quarta-feira 22 de janeiro de 2014 Fica por aqui Um super visto Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos O senhor permitiu Tchau pessoal A gente se viu A gente se viu Melhor dia do vídeo De vocês A gente se viu A gente se viu A gente se viu A gente se viu Assim é Abra o pai Fui Tchau 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 Tchau